Ah, ah, ah A gente pode voltar É a minha verão do jeito Te envio nossas fotos das pés Te mando mil mensagens pra falar Gostaria de saber qual que é a tradução do amor e sexo pra você? Olha, a gente nunca vai saber traduzir o amor Eu acho que é infinita a tradução do amor Porque cada um sente o amor de uma forma E eu acho que o sexo também Então eu acho que por mais que a gente busque palavras E mais palavras e mais frases bonitas A gente nunca vai conseguir traduzir ao pé da letra o que é amor O que é sexo Eu acho que é uma coisa que cada um sente da sua forma, do seu jeito E caminha por aí Por isso que as músicas nunca acabam Por isso que a gente nunca cansa de falar de amor nas nossas composições Esse é o Sorocaba Fernando e Sorocaba no todo Estas no Escarpa as Folias 2012 Em algum caso aí apimentado com alguma fã que mais te marcou Abre essa aí pras suas fãs aí pro Brasil Apimentado? Olha rapaz, as fãs já jogaram calcinha, já jogaram negócio no palco, sutiã, aquelas coisas todas Mas eu acho que, assim, eu não lembro de um fato, assim, que Às vezes a gente tá passando, as minhas pegam na bunda a gente, aquela coisa Mas são coisas que, assim, eu acho que nada, nada picante, assim, não Isso aí, boa sorte pra vocês E que Deus ilumine essa carreira maravilhosa Amém! Obrigado!